Episódio de hoje, patroa cara de pau Vou sair, viu Cremilda? Vai sair? Tô com uma pressa Tudo bem, cadê minha chave? Ah, tá aqui Vocês são muita cara de pau, sabia? Cara de pau, eu vi bem o que vocês fizeram hoje Pode deixar que eu vi Não entendi Dá pra você ser mais clara? Fiz a comida, coloquei aí Fui pendurar umas roupas ali no varal Vocês comeram tudo, não deixaram nadinha pra mim Pura distração Eu deixei aqui, ó, me esperando, escondido Tava frita, tava sem comer nada até agora Cremildinho, eu vou te confessar uma coisa Eu não estou mais satisfeita com o seu serviço, sabia? Você era muito diferente Puxa vida, olha Sabe que empatamos? Também não tô nada satisfeita da senhora mais como minha patroa Só não tô fazendo questão de sair daqui e pedir conta Porque minha aposentadoria já tá chegando, sabe? Cada dia mais a tua vida Cremildão, o que é essa sobremesa aí que você está comendo? É o pudim de leite condensado que outro dia a senhora não deixou eu fazer Pois eu fiz na minha casa, tava com vontade E você trouxe um pedaço pra mim? Que você sabe que eu gosto? Trouxe? Não trouxe Não, trouxe só o meu Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Você sabe que eu gosto, não trouxe Viu como você mudou? É, é o que eu falo E quando que você fez esse pudim? Quando? E por que você só tá interessada nisso? Só pra saber Fiz ontem de noite E daí? Hum, na noite Então tá inteirinho Deixa eu ir embora Tchau, tchau, tchau Vai com Deus Mais tarde Creuza, Creuza Como eu tô cansada hoje Sabe o que que eu quero? Olha, tomar um banho E deitar na minha cama Porque hoje foi punk, viu? Aguentar aquela mulher Depois de Um dia de Quem tá tocando a campainha nessa hora aí? Vê quem é, Creuza? Ó, que saco Fogo pra mim Fala que eu não tô Se fosse essas vizinhas Olha aí, olha aí quem é Surpresa Sou eu mesma, Creuza O que que aconteceu lá, patroa? Eu deixei alguma coisa ligada O que que foi? Vim te fazer uma visita Deixa eu sentar Sentar? Quero te visitar Visitar? Sim, senhora Saudades Já te visitei hoje o dia inteiro Creu, pudim Não faça assim Vai rolar um pudimzinho Aqui vai ter um papo Logo vi Nossa, patroa Como a senhora é Nada demais Natural A senhora fala que Não tá satisfeita Com o meu serviço Mas quer vir Me fazer uma visitinha Nada a ver Nada a ver E comer O meu pudim Olha Tem uma triste notícia Pra te dar Acabou Não tem mais Acabou Como acabou Ou se você falou Que fez ontem de noite Queria amiga Agora entendi Agora entendi a sua pergunta Ai 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 Não, mas as meninas aí Elas fazem Dão pras crianças Da rua Dá pra fulano Dá pra sicano Acaba rapidinho Toda vez que eu faço Acaba rápido Se foi por isso que a senhora vem Pode levantando Nossa, que mal educada Vaza Porque acabou Não tem mais Não tem Acaba rápido Ai, não Não acredito Ai, patroa Tchau, tchau Quero descansar Você tá me mandando embora Tô, tô, tô Tô, tô, tô Mandando assim Tchau Tchau, que milhada Tchau Tchau Nunca vi Cara de pau Essa cara de pau